Gente, bom dia, acabei de acordar, nem limpei a cara ainda, eu só vim aqui falar porque eu sei que meu Restorance pode alcançar pessoas que não viram notícia. Esses três petiscos, essas três marcas aqui de petisco que eu acabei de postar, que a Gospizinha postou, tem um lote em específico que veio com uma intoxicação que já morreu nove cachorrinhos que consumiram os petiscos. Então assim, gente, que dó, que perigo. Então se você tem esses petiscos em casa ou se você sabe de amigos, família que tem cachorros que tem o costume de comprar petisco, mandem a notícia. E se forem descartar, não descartem lixo normal porque cachorrinhos na rua também podem consumir. Então não adianta nada você descartar os cachorros não comerem e colocar num lixo comum onde muitos cachorros de rua mexem e comem, tá? Tem que fazer um descarte correto, onde não vá pra rua com esses cachorrinhos. E tomem cuidado, analisem quais são as marcas, quais são os petiscos e é isso. E pra completar meus sentimentos, a todas as famílias dos cachorrinhos que faleceram por conta disso, eu sinto muito mesmo, eu não imagino qual é a dor. Se fosse comigo, eu não sei o que aconteceria, eu não sei como eu reagiria, gente. Porque é algo que poderia acontecer com qualquer um. E que muitas vezes a gente dá o petisco querendo ajudar, querendo cuidar, limpar tártaro, cuidar mesmo, dar um petisco ali, que a gente jamais esperaria que... A última coisa que a gente espera que vai acontecer é o que aconteceu, algo tão cruel. Então assim, eu sinto muito do fundo do meu coração mesmo. Eu sinto muito tempo. E aí